Fala pessoal, tudo bem? Bom, gravando esse vídeo aqui pra dar meu relato sincero aí sobre o curso Design Canvas, do básico ao avançado, né? Gravei um vídeo uns tempos atrás e a galera sempre me pergunta se ainda vale a pena esse curso, tá? Falo pra você que se faltar alguma informação aqui importante, me desculpe, eu não sou bom em gravar vídeos, tá? Se eu lembrar eu deixo o site da onde eu comprei o Design Canvas, no primeiro link da descrição. Comprei no cartão de crédito, né? Chegou certinho no e-mail, né? Cliquei lá no e-mail que eu recebi, cadastrei a senha e eu comecei a assistir as vídeo-aulas. Você pode assistir as vídeo-aulas tanto pelo celular quanto no computador, tá? Presta atenção no vídeo, assista ele até o final, antes de entrar no site, assista o vídeo, porque tem pessoas que não estão recebendo acesso do curso, pagam e não recebem acesso. Vou falar pra você porque que isso tá acontecendo e como você não perder seu dinheiro, como você ficar ligado nessas fraudes aí, beleza? Então, galera, eu já falo pra você que o Design Canvas, ele funciona, é um curso bom, vale muito a pena, né? Eu uso até hoje o Canva, né? Canva é um site onde você edita imagens lá pro Stories, pro Feed no Instagram, pro YouTube, você consegue editar várias imagens, né? Pra quem quer fazer coisa simples, não quer trabalhar com Photoshop, não precisa fazer uma coisa tão elaborada, tão complexa, porque demanda tempo você estudar Photoshop. O Canva, ele funciona muito bem, ele atende muito bem pra mim aqui, né? Eu tenho páginas no Instagram, perfis de culinária, perfis de receitas, e eu faço tudo no Canva, né? Eu achava que eu manjava tudo de Canva. Canva é um site gratuito pra você fazer essas edições de imagens, né? Eu achava que eu manjava tudo, mas depois que eu comprei esse curso, eu vi que eu não sabia nada, né? Tem uma infinidade de possibilidades que você pode fazer no Canva, né? E esse curso ensina desde você fazer animações, como você fazer mockup, editar imagens pro Feed, né? Tem como você fazer animações ali, thumbnail pro YouTube, realmente é completo. Tem imagem que eu crio, que eu acabo de criar, eu olho assim, eu bato o olho. Quem não conhece, não é da área, acha que eu fiz no Photoshop, né? Porque tem recursos que você, se você for explorando ali, você consegue fazer imagem tão boa quanto a galera que trabalha com Photoshop. Realmente vale muito a pena, né? Quem quer começar a trabalhar aí com o Social Media, né? Tem módulos no curso lá ensinando você a trabalhar, você quer trabalhar, prestar serviço aí, de repente, pra hamburgueria, né? Barbearia, clínica odontológica. Você consegue fazer logotipos, né? Ensina você a fazer logotipos, fazer cartão de visita, uma infinidade de coisas, né? Tem um bônus lá de Facebook Ads pra você criar aqueles anúncios que aparecem tanto no Instagram, no Stories, né? Que eles arrastam pra cima, ou no Facebook. E tem um módulo pra você aprender tudo sobre o WhatsApp Business, né? Que todas as ferramentas do WhatsApp Business você consegue aprender ali, né? Realmente vale muito a pena, né? O valor que eu paguei é muito barato. E mesmo se você não for prestar serviço pra ninguém, pra você construir uma imagem decente, né? Você tiver um seu negócio próprio aí, você não precisa ficar pagando pra terceiros editarem sua imagem, né? Com a ferramenta do Canva, esse curso aí, o Design Canvas, ele ensina tudo o que você precisa saber pra criar qualquer tipo de imagem pro feed do Instagram, pro story do Instagram e realmente deixar sua página muito mais profissional. Realmente recomendo, vale muito a pena, tá? A dica que eu fiquei de dar pra você, tem pessoas que não estão recebendo acesso ao curso porque elas estão comprando no site do Mercado Livre e do LX, né? Não compre nesses sites, né? E não fica pesquisando no Google sobre o Design Canvas porque tem muito site clonado. Tem site que você entra, parece que é o site verdadeiro, mas não é. Tem gente que age de má fé, né? É um curso que vende muito, né? Dez meses atrás eu comprei o curso e até hoje vende muito. E tem gente que pega carona aí e aplica fraude, né? Então, eu vou deixar o link na descrição de onde eu comprei, chegou certinho. Qualquer dúvida, comenta abaixo ou me chama no Zap aí, compartilha comigo, tá? Espero ter ajudado e valeu! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL